Olá, galera! Meu nome é Rogério, eu sou químico, programador há 20 anos e há cerca de dois anos eu comecei a estudar o desenvolvimento de jogos. Hoje eu trabalho com o Rodrigo, é o meu sócio, a gente montou um estúdio de jogos, temos dois jogos publicados, um deles é o Plump, o outro é o Switch Lab e atualmente a gente está trabalhando no nosso terceiro projeto de desenvolvimento de jogos. Estamos trabalhando num jogo que vai ser sobre cães e gatos e a gente já tem um stand reservado para a BGS desse ano. Bom, no início do desenvolvimento de jogos, eu comecei como provavelmente muitos de vocês começaram, estudando as Engines. Eu acabei caindo para trabalhar com a Unity, gostei muito da Unity, é uma ferramenta bem poderosa e eu tive bastante facilidade de usá-la porque eu já sou um programador de linguagem C Sharp. Então, essa parte fluiu bem. Onde eu tive um pouco de dificuldade? Eu tive dificuldade de encontrar parceiros que tivessem os mesmos objetivos que eu. Então, eu comecei a procurar em fóruns, eu comecei a procurar em grupos do Facebook, mas a coisa tinha um grau de dificuldade. Eu queria encontrar designers que me ajudassem nas minhas ideias e que estivessem estudando também, estivessem no mesmo nível que eu. Obviamente, eu estudando, eu não poderia contratar um designer experiente, eu precisava pegar alguém que estivesse no mesmo patamar. E eu precisava colocar em prática tudo o que eu tinha visto em cursos, em livros de Unity, tudo o que eu tinha estudado por aí. Então, a partir daí, eu, nas minhas pesquisas, acabei encontrando a Academia PDJ e o que foi bem legal, uma coisa que eu acho que foi o principal motivo para eu ter me inscrito e até hoje sou membro da Academia, são as Game Jams, o acompanhamento. Então, se você trabalha com desenvolvimento de jogos, você provavelmente já deve ter ouvido falar da Ludum Dare, da Bacon Game Jam e de diversas outras. Legal, você junta uma equipe, trabalha por dois dias ou um pouco mais e monta o seu jogo, você tem o seu jogo lá no final. E você pode ficar fazendo isso indefinidamente, você vai produzir uma série de jogos, mas é só isso, você está focado no produto, em ter lá um jogo padrão Game Jam. Na Academia PDJ, a gente tem várias atividades que são semelhantes a Game Jams, porém com acompanhamento. Então, você não vai só desenvolver um jogo lá por dois dias e pronto, e alguém vai avaliar e dizer se está bom ou não, ou você ganhou ou você perdeu. Não, você tem eventos como maratonas, então você, uma maratona lá de desenvolvimento seria como uma Game Jam, só que com prazo maior. E aí você vai ter recomendações de especialistas, você vai trocar ideias com outros participantes, você vai ter análise do seu jogo no início. Então, você consegue aprender com os comentários, você consegue evoluir o seu jogo em função do tempo. E aí no final de uns quatro meses você consegue pegar aquela ideia que já passou por diversos polimentos e publicar numa loja. Isso é bem legal. Outra coisa, você tem a condição de avaliar o trabalho de outros membros. Então, você está participando de uma maratona dessas, você vai ver com que tipo de pessoa você se adapta mais a trabalhar, em que tipos de horários você gosta mais de trabalhar, se você realmente quer desenvolver, ou se você quer focar em game design, você tem condição de avaliar isso na prática. E não somente fazendo videoaulas ou cursos. Então, eu acho que esse, em minha opinião, é o principal motivo que eu acho que vale a pena você se inscrever no Portal PDJ. E aí